O AgroNosso hoje está aqui no meio da plantação de café para acompanhar o Valdomiro na colheita do amendoim cateto. Valdomiro, a sua parte foi colher, mas tem um pessoal lá que está vindo atrás batendo amendoim. Então vamos dar uma olhada lá também. Vamos lá ver os bons da boca. Valdomiro, quanto tempo do plantio até a colheita desse amendoim? Esse é três meses, mas por falta de chuva, quatro meses. Esse aqui demorou quatro meses por falta de chuva, mas com três meses você já colhe ele? Colhe ele. Colhe ele do tamanho bom. Eu vi, Valdomiro, também que tem uns grandes, uns pequenos, por quê? Falta de chuva, né? Falta de chuva mesmo, né? Onde choveu ele ganhou bem, ó. Onde não choveu muito... É um menorzinho. É um menor. Valdomiro. Valdomiro, desse tempo que eu fiquei aqui no Paraná, o senhor não para, hein? Trabalha mesmo. Direto está trabalhando. Direto? Direto, direto. Hoje, por exemplo, é um domingo, o senhor está... Trabalhando. Trabalhando. Ontem estava roçando um... E dia de semana? Também. Também. Bom dia. Valdomiro, parabéns, viu? O Valdomiro colhe, traz para cá, onde o seu Adão e o seu Jorge separam os graúdo e os pequeno, né? Valdomiro, parabéns, parabéns. Aqui eles tiram o amendoim para depois secar no sol e comercializar o amendoim. Com as folhas, senhor, vocês fazem o quê? Isso aqui é descarte, joga fora. Isso aí eu vou... Para esterco. Ah, para usar para esterco ainda. É durbar o pé de manga. Olha, durbar o pé de manga. Não é opaca não. Pézinho de manga pequeno, com bastante manga. Ele vai aumentando, vai crescendo, né? Ajuda o Agronossos a chegar no maior número de pessoas possíveis. Dá um joinha no nosso vídeo. Se inscreva no nosso canal aqui no YouTube. Siga nossas redes sociais também, arroba o Agronossos. Estamos no Instagram, no Facebook e no Twitter. Tchau. 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 Tchau.